E aí galera, curtiram a intro? Então, eu vou estar mostrando nesse vídeo como pegar a conquista mestre da pesca de Hopi Country Que é essa daqui, ó, da 30G, que é de obter todas as 4 varas de pesca As duas primeiras você pode comprar aqui na loja Você vê em armas, vai lá no último Desce aqui, ó, essas duas primeiras, eu acho que a primeira é 400 e a segunda é 800 Então é baratinho pra pegar Essa terceira você vai ter que fazer uma missão pra pegar ela Que eu vou estar mostrando no vídeo E essa quarta que é a mais complicadinha, que você tem que bater todos os records de pesca Do mapa inteiro do jogo, né, que tem o tamanho, o peso certo dos peixes em libras lá pra você pegar Então bora lá Eu vou estar mostrando aqui O primeiro já fica aqui na área do John, né, aqui em Fawzend Você vai vir aqui no bar, ó, que vai ter o quadro Com os peixes Eu vou deixar aqui pra vocês o nome de cada peixe Pra ficar mais fraco pra pegar Então é... aqui vai ter tipo... Esse primeiro você tem que conseguir ele com 55 libras 112, 28, 87, 4 e 21 Que aí se você pegar você vai ganhando essas medalhinhas aqui Aí você tem que completar todos Essa é a primeira área Agora eu vou pra segunda e já volto Então galera, o segundo quadro vai ser aqui na região da Fate Aqui na cadeia de Hop Country Você vai vir aqui e você vai entrar lá dentro Vai vir aqui e vai ter o quadro aqui, ó Eu também vou estar deixando o nome de cada peixe Pra ficar mais fácil Então esses daqui Agora vamos lá pro próximo Que é na região do Jacob Aqui na cidade de Hop Country Aqui na região do Jacob vai ser aqui, ó Na toca do lobo Que é esse marcadorzinho aqui Que não dá pra colocar porque O marcador do personagem tá em cima Aí Deu pra marcar ali? Marca? Aí, toca do lobo Se você não tiver ela desbloqueada ainda Você vai vir aqui e você vai desbloquear o transporte rápido Porque não vai ter como você entrar no No quartel Aí você coloca pra dar transporte rápido de novo Pro lugar que você já vai cair aqui dentro Aí você vai vir aqui Que vai tá aqui, ó Vou deixar também o nome dos peixes Pra ficar fácil, né? Tá, pra mim tá faltando esses dois aqui Que eu ainda não consegui pegar Porque às vezes alguns demoram bastante É até bem chato Pra quem não gosta de ficar Pescando no Far Cry Vai dar trabalho essa conquista Então bora lá Que eu vou mostrar agora Como pega a terceira vara Que vai te ajudar bastante A pescar esses outros peixes Que fica mais fácil Que ela é melhor Então bora lá Pra conseguir a terceira vara Você vai ter que vir aqui Na região do Jacob Aqui na pontinha, ó Riacho da Viúva Vai ser aqui, ó Dylan Master Bait Você vai vir aqui Vai ter essa missão aqui Deixa eu mostrar de novo A localização pra vocês Aqui, ó Nesse marcador E você vai começar a missão Eu não vou mostrar a missão completa Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então quando eu terminar eu volto Voltei, galera Depois de você ter terminado A primeira missão com ela Que você vai pescar as trutas aqui Você vai fazer de novo a missão com ela Que já vai liberar Então Vou fazer e depois eu volto Quando você conversar com ela Pela segunda vez Ela vai mandar você pescar um esturjão Você pode vir aqui, ó Na região de Fallzend Aqui no rancho do Seed Que vai ter O marcador aqui Pra pegar um esturjão Só você vir aqui E pescar Sem muitos problemas Então bora tentar Pescar um aqui Tem que tomar cuidado Pra não estourar a linha Aí pegamos Esturjão peixe espátula Beleza Oi, tá aí? É a Skyler Se acha que consegue Fiscar o almirante Me encontra na garagem De barcos Claggett Eu já preparei tudo pra gente Só tô te esperando Bora lá então Já volto A missão vai ser aqui Bora lá Bora pescar o almirante Ai meu Deus Eu fisguei o almirante Eu tava com ele fisgado Mas os Edenets inconvenientes Apareceram do nada Acertei um no meio da cara Mas dei um mau jeito na mão Agora mal consigo segurar a vara Agora é contigo Você precisa ir lá E jogar a linha Antes que o almirante vá embora Vamos Eu tô contando com o prêmio Não me decepciona Por favor Vamos pegar o barco aqui O bote Sei lá Estou te vendo do Pia Você tá quase lá Ah cara Vai ter esses malucos aqui Que isca usa será? Usar essa daqui Vamos ver Provavelmente vai demorar um pouco Pra pegar ele Caramba Ele tá cansado Que doideira Vai agora vai É vai ter que ter paciência Você tá cansando ele Continua assim Venha meu filho Agora vai Agora vai Agora vai Boa Caralho Você conseguiu Você conseguiu pegar 82 libras Mandou bem Falta aqui Eita Bora lá Bora lá Vem cá Merda Eu não acredito As pessoas tentam pegar o almirante Desde Quando eu nem era Nascida Drubman não vai gostar De pagar aquele dinheiro Mas Tô ansiosa Pra isso tudo não passar De uma lembrança De Stan Logo Eu tô Tão feliz Que eu choraria Mas Não vou Porque chorar É coisa de fracote Salvou minha vida E a do Dylan Gente Acho que nunca vou poder Te recompensar por isso Se cuida Muito legal a missão Olha lá Ganha uma vara Vara de pesca Menino prodígio Tem uma pessoa Se passando Por um soldado Então Bora lá galera Daqui a pouco eu volto Pra mostrar o próximo passo Agora eu vou tá mostrando A localização De cada peixe Pra você Pescar Pra conseguir O placar De leaders Pra bater o record Então bora lá Fica com o vídeo Pescar A CIDADE NO BRASIL Você sabe, eu posso te dar uma lição de vida, se tiver interesse. Bom, você conhece o ditado. Ensine alguém a pescar. Bom, eu vou te dar uma lição. 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 Bom, eu vou te dar uma lição de vida, se tiver interesse. Bom, eu vou te dar uma lição. 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 Bom, eu vou te dar uma lição.